ao vivo aos vivos e a cores bom dia bom dia tia bom dia tia bom dia para você nobre aluno do canal você de baixa grande do ribeiro bom dia bgr é meu irmão que mora em ribeiro gonçalves ontem foi lá em bgr alô galerinha de juazeiro do piauí alô galerinha de juazeiro bom diorno bom diorno principessa alô erquinha alô adriana souza alô meu amigo g.a. gabriel andré g.a. gabriel andré alô você nessa segunda pós festa da democracia né é nessa segunda-feira pós eleições os brasileiros vestem literalmente a camisa é um período que parece que nós mais nos politizamos é o brasileiro mais se envolve discute briga com a família e rá é que é massa na realidade faz parte do jogo democrático essa feição de discutir opiniões posições é os candidatos discutir sobre as melhores propostas ou sobre as propostas as diferenças de propostas e a democracia é ela ela exige isso né discussão exige de você no que diz respeito à manifestação pública manifestação de rua liberdade partidária é democracia não é não é exclusivamente o voto e a gente nesse último mês parece que mais nos democratizamos um pouco mais né nos politizamos um pouco mais no piauí também no piauí também vamos lá olha aí a cultura tupiniquim cultura brasileira deve ser um corte cronológico né assim vamos dar uma pincelada na cultura tupiniquim olha cultura tupiniquim é cultura do brasil cultura do brasil cultura tupiniquim da década de 40 até a década de 70 vamos dizer até o final dos anos 60 que já é o período do regime militar analisar transformações sociais e culturais no brasil na década das décadas de 40 a 60 relacionado com o contexto e as influências alienígenas é a temática nossa da aula de hoje de boa na lagoa alô galera de bgr baixa grande do ribeiro você de juazeiro do piauí eu venho lá das cambroenga do sertão viu lá em juazeiro também é catinga viu lá em juazeiro também é catinga é baixa grande do ribeiro já região do serrado serrado é uma grande área produtora de grãos soja milheto algodão nós estamos nesse intervalo de tempo aqui ó e nós vamos dar uma pincelada sobre a cultura brasileira da década de 40 a década de 60 vamos principalmente priorizar os anos 50 e os anos 60 né é parece que o brasileiro se reinventava na década de 50 mesmo com o maracanaço aquela tristeza da derrota da copa de 1950 que a gente perde para o uruguai mas parece que nós nos reinventávamos retratos do brasil mas já tá aqui olha a jovem guarda a papai meu amigo roberto roberto carlos tá aqui o cangaceiro filme épico brasileiro tá aqui as ruas do rio de janeiro é o rio de janeiro se modernizava e na década de 50 tá camisa do pelé de 1950 o nosso presidente juscelino com john kennedy tá aqui a obra os retirantes de candido portinari que era uma realidade que a gente vai ver principalmente na década de 50 aqui a cultura brasileira as revistas e meu amigo caetano veloso nos grandes festivais de música que a gente tinha aí na década de 50 já na época do regime militar na realidade retratos do brasil claro que não é tudo mas nós vamos dar uma pincelada sobre alguns elementos importantes da cultura tupiniquim deixa eu colocar um período 1945 a 1969 não vou botar 70 não né eu tô botando em um intervalo aí de mais ou menos 25 anos da cultura tupiniquim de boa de boa na lagoinha galerinha de boa na lagoa década de 50 vai haver um conjunto de transformações socioeconômicas vamos começar com vai haver um processo de urbanização ora se se tem urbanização em contrapartida tem o êxodo rural é se se aumenta o crescimento das cidades é porque tá vendo uma migração das do campo para as cidades até porque nós acelerar vamos o processo de industrialização isso atraia sobremaneira vamos dizer no piauí ex muitos retirantes retirante ruralista é lavrado nordestino lampião em salvador pátria sertaneja é muitos retirantes aí nós tivemos o governo do meu amigo GG é a proposta do vargas era um desenvolvimento autônomo que a gente não precisasse muito dos estados unidos notadamente nós substituímos os importados mas também esse desenvolvimento vinha com a participação do estado na economia notadamente com as famosas estatais aqui você tem a petrobras a eletrobras a companhia nacional de motores o bnde é muito importante para poder fomentar a indústria economia vou botar aqui ó bnde é hoje tem um s né que é bnds e aí o juscelino que é o realizador mor maior que a gente tem aí nessa década de 50 com o famoso plano de metas 50 anos de progresso e desenvolvimento eu vou realizar em 50 anos ou eu vou realizar em 5 anos o que outros governantes iriam levar 50 50 anos em 5 aí tem o nacional desenvolvimentismo que do juscelino é um pouquinho diferente do vargas olha aqui você tem a participação do estado o estado não vai é romper por completo com o jetulismo mas evidentemente que a gente começa a ter uma abertura econômica opa e essa abertura vai ser a entrada das famosas multinacionais deixa eu colocar aqui ó multinacionais haja visto que o jk é interpretava que nós não tínhamos nem o real suficiente na época era cruzeiro viu nem o cruzeiro suficiente e nem a tecnologia suficiente para se desenvolver sozinho daí a abertura para a entrada de empresas estrangeiras alienígenas no brasil e claro a participação da burguesia brasileira como a gente falou lá na era jk principalmente no setor da construção civil do comércio e de serviços de boa show aí essa parte inicial beleza tá aí a famosa revista o cruzeiro muito famosa nos anos 50 e 60 mostrando aí a mulher brasileira brasileira as praias brasileiras as cores brasileiras é os bailes brasileiros a vamos dizer a alegria do povo brasileiro nos carnavais aí lembrar que o carnaval de 56 o presidente já empossado era o jussalino kubichek meu amigo jk esse cara aí ó esse cara aí ó se a jussalino ó tem evidentemente estampado no rosto dele o otimismo e a esperança esse cara aí ó é o presidente sorridente que vem com a ideia de propor o país se reinventar numa euforia nacional com grandes conquistas brasileiras grandes vitórias brasileiras nos esportes na arte na música na produção na indústria é um crescimento sobremaneira e claro é o presidente da capital moderna planejada como o governo dele tinha um planejamento que era o plano de metas com a meta de modernizar desenvolver e ela vinha também com industrializar aí aqui a indústria automobilística a indústria de química a indústria de elétrons que nós não tínhamos mas agora vão ser made in brasil massa né aí a gestão do jussalino claro acelera-se o processo de urbanização eles são co-irmãos viu galerinha eles são co-irmãos a urbanização caminha junto com a industrialização e a industrialização caminha junto com a urbanização na década de 60 você vai ver em geografia a década de 60 1960 a década de 60 galerinha década de 60 meu povo você vai ver que a população urbana se torna mar maior a mar maior é top se torna superior mar maior do que a rural é por último o jussalino vai ser conhecido como o gênio da criatividade do otimismo das realizações de um país que ia pra frente e vai aos pouquinhos internacionalizar a economia brasileira e ele próprio o presidente jussalino vai buscar fazer uma projeção internacional positiva do brasil positiva do país de boa então tá aí a importância da gestão do meu amigo jussalino kubitschek de oliveira um real na tela por favor até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa dicotomia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto